A mulher do Zé Pereira Eu te avisei, oh mulher, cuidado pro trem Esse trem é perigoso, ia te pegar também Eu te avisei, oh mulher, cuidado pro trem Esse trem é perigoso, ia te pegar também Depois disso acontecido, a mulher ficou assustada Não podia ver o trem, ficava apavorada Ela dizia, meu bem, lá em cima vem-vindo o trem Gritava desesperada Olha ele lá, oh Zé, olha ele lá Ele no apita na curva, vamos depressa passar Olha ele lá, oh Zé, olha ele lá Ele no apita na curva, vamos depressa passar Isso foi uma certa noite, depois dessa confusão Já pegou o trem do menino, que estava no caixão E sua mulher acordou, ressuscitou Ela gritou e saiu do cabeirão Não corre não, oh mulher, não corre não Podrezinha é do menino, que está na minha mão Não corre não, oh mulher, não corre não Podrezinha é do menino, que está na minha mão Ele ficou chateado, saiu correndo também Ele saiu atrás dela, dizendo, volte meu bem Você é minha fofinha, não tenha medo, roupinha Porque eu já guardei o trem Guardei o trem, meu bem Guardei o trem, o trem é de brincadeira Não faz nada pra ninguém Guardei o trem, meu bem Guardei o trem, não faz nada pra ninguém Guardei o trem, não faz nada pra ninguém Guardei o trem, meu bem Guardei o trem, guardei o trem Guardei o trem, guardei o trem Guardei o trem, guardei o trem